Paguei o muro, hein? Paguei o muro, hein? Paguei o muro. Mais um. Ó pro lado, pro lado. Ó pro lado, ó pro lado. Ó pro lado, ó pro lado. Ó pro lado, ó pro lado, ó pro lado. Ai, cagou. Ai, shit, é demais. Não, não, não. Não, não, não. É, só trabalho que parecia melhor pra cima. Então, oito milhões não dá, velho. Mano, para de B, velho. Na moral, o cara tá viciado. Tá viciado. Tá viciado. Tá viciado. Deus tá do lado dele. Deus tá. O Feirão é a maior comunidade do mundo de comércio livre de skins de CSGO. Lá você consegue comercializar suas skins pelo melhor preço diretamente com outras pessoas. Participe já. É totalmente gratuito.